Olha só, tem uma operação contra o chamado Gatunete. Você tem isso lá na tua casa? Tem? Presta atenção, se você assiste TV por assinatura e não tá pagando... Hum... Rapaz, que confusão. A polícia alerta que a pirataria é perigosa pra quem consome também. Por quê? Tiago Silva, traz as informações atualizadas pra gente. Conta tudo. Pois é, Furlan, porque isso causa um prejuízo enorme, né? Tem direito autoral no meio desse caminho. Enfim, a polícia foi provocada, a polícia aqui no Paraná, Furlan, a polícia de todo o Brasil, na realidade, tá fazendo uma grande operação, uma operação nacional e acontece também aqui no estado do Paraná. A polícia brasileira foi provocada pela polícia de fora por conta de crimes que estavam acontecendo aqui de comercialização do streaming. Aquele que você paga pra assistir um campeonato lá da Liga Europa e aí o pessoal tava comercializando de forma clandestina isso aqui. Via principalmente na operação de hoje, Furlan, no computador. Quando você entra lá no computador e clica lá quero assistir o jogo Chelsea e Liverpool pela Premier League. aí aparecem lá sites piratas, onde a pessoa paga uma certa quantia, onde a pessoa clica, né? Tem essas duas opções lá, pra clicar e pagar, né? Com anúncios ali na internet. Então a polícia foi provocada aqui no Paraná, dizendo que aqui em Curitiba, Campo Largo, Pinhais e Assis Chateaubriand, tinham pessoas que estavam comercializando, que criaram uma central pra distribuir esse tipo de sinal aqui no nosso estado. E a polícia foi atrás e hoje colocou atrás das grádias e derrubou vários sites que faziam essa pirataria. O delegado José Barreto deu mais detalhes da operação e você acompanha agora. Nos quatro alvos foram encontrados realmente indícios de que aqueles indivíduos estavam praticando esses crimes de pirataria digital, né? E é lógico, dois indivíduos então foram flagrados naquele momento que as equipes policiais estavam lá, eles estavam distribuindo esse sinal ilegal. Razão pela qual, desses quatro locais, em dois locais houve prisão e flagrante delito. A princípio, elas atuavam de forma isolada, cada qual no seu serviço independente. Quem está respondendo por crime são as pessoas que distribuem esse tipo de serviço, né? Eles, de fato, estão violando o direito do autor, mas lógico, a gente sabe que a pessoa que contrata um tipo de serviço, ela está colaborando com toda uma indústria de crimes. E lógico, a gente vai analisar todas as situações. A partir do momento que você aprende um servidor, você consegue ver quais as pessoas estão alimentando esse crime, até para analisar uma eventual responsabilidade, quem sabe, às vezes, até um crime de receptação. Então, todos esses serviços, eles estavam ancorados em alguns sites na internet, e além da busca e apreensão, nós pedimos o bloqueio de todos esses sites. E foram mais de 600 sites em todo o país, né? Eles são achados por meio de navegadores, buscadores, né? Como Google e Bing, entre outros. A gente conseguiu autorização judicial para que o próprio Google e Bing retirassem esses sites como resultado de pesquisa. Então, se alguém tentar digitar esse site hoje para tentar ver um jogo, a pessoa já não vai achar. Aqui na capital, o Nociber deflagrou dois mandados de busca e apreensão em dois locais referentes ao mesmo alvo, que fazia a divulgação ilegal, violava os direitos autorais da Premier League, da Liga Inglesa de Futebol. Essas informações chegaram a nós através de representantes da Premier League, que nos trouxeram que havia essa violação massiva de direito autoral e a transmissão ilegal de jogos da Premier League, dos times da Liga Inglesa de Futebol. Eles informaram de forma muito sumária que, de fato, faziam essa transmissão dos jogos mediante paga de publicidade e de usuários de forma pontual pagando por jogos que eram transmitidos via navegador, via internet. É isso. Esse, então, é o delegado Thiago Lima, também, do Nociber. O delegado José Barreto, que é o chefe. O delegado Thiago Lima, que é do Nociber, aqui de Curitiba, explicando a operação hoje que resultou nessas prisões e vale ressaltar, viu, Furlan, que quem distribui esse sinal pirata pode pegar até quatro anos de prisão. E quem recebe, quem compra esse sinal pirata, paga lá. Geralmente, segundo o delegado, eles cobram numa média de R$ 35,00 por mês para ter esse sinal em casa, para ter tudo liberado. Pode responder por furto de sinal e aí a situação também complica. Então, quem vende pode ser preso e quem compra vai no mesmo balaio, viu, Furlan? E aí você imagina, R$ 35,00? Cada mil pessoas são R$ 35,00 no bolso do pirata. O que acontece é o seguinte, a população gosta de entretenimento, mas a grande maioria não tem condição de fazer uma assinatura legalizada que ultrapassa os R$ 100,00. Tem planos aí que custam R$ 150,00, R$ 170,00. E aí a alternativa, que é ilegal, é a pirataria, que acaba atraindo mesmo a atenção de muitas pessoas. Lógico, a gente não está defendendo aquilo, é isso não. Mas eu acho que o governo poderia diminuir esse imposto para que a empresa pudesse também oferecer para as pessoas um valor mais acessível. Isso seria uma forma também de combater a pirataria, porque daí a pessoa vai ter um serviço de qualidade, legalizado por um preço competitivo. Eu acho que é de se pensar aí também. Tiago Silva, obrigado pelas informações. E um ladrão...